Fala galera, beleza? Pera aí, rapidinho galera, que eu morro de fome, hein? Oi! Calma, rapaz! Calma, rapaz! Galera, é o seguinte, já começou o negócio ruim aqui, tá certo? Já vai deixando o like, ativa o sininho, que aqui é vídeo todos os dias, a partir das 10 horas, 11, meio-dia tem vídeo pra vocês, eu vou falar rápido. É, deixa o like, se inscreve no canal, tá certo? Se você quer participar de vários vídeos que vai ter no nosso Instagram, é só, o link tá na descrição desse vídeo e vai tá aqui na tela pra vocês o arroba, tá bom? Oi! Ela não tá vendo não, galera, é o seguinte, eu vou fazer uma trollagem com a morta de fome hoje. Nós estamos indo ali resolver um problema, mas durante o caminho que a gente for, o que é que eu vou fazer? Deixa eu tirar o carro da garagem aqui rapidinho. O que é que eu vou fazer, galera? Eu vou abandonar a morta de fome, é isso mesmo, abandonar a morta de fome no meio da estrada. Vai dar merda, vai dar merda! Sem ela saber, sabe? Eu vou dizer que tá tendo um barulho estranho num carro e vou pedir pra ela descer. Aí na hora que ela descer, o que é que eu vou fazer? Não sei. Eu vou pedir pra ela olhar o que é que tá acontecendo, sabe? Quando ela olhar, eu vou sair sem ela ver. Ela já tá vindo ali. Pera aí, rapidinho, viu? Calma aí, que eu vou ver se eu consigo agitar o celular aqui. Pera aí. Vamos lá, não é barbosa! Tá calor? Como é que eu preciso estar na banha agora? Ai, já tá calor. Então, mano, coloca aí do lado. Não, deixa eu colocar aqui. Pra liberar aqui espaço. E botar tanta coisa. Tanta coisa aqui, amigo. Tá doido, mano. Você pegou a nota fiscal. Tá aqui. Tem quanto tempo que a gente comprou essa máquina? Não sei. Tem pouco tempo. E você rasgou ou você riscou o papel todo aí? Eu risquei? Ah, o quê? Eita, bexiga. Fica aqui pra você. Foi pra fazer o negócio da brincadeira e eu não percebi. Ah, foi sem... Sim, sem tranquilidade. Só tem dois meses que a gente comprou. Eita, só tem dois meses. E a máquina tava fazendo aquele barulho. Só tem dois meses. Barulho esquisito. Só... Ali vai ser alguma coisa da correia. Certeza absoluta. E é um tipo uma zoada meio estranha que ela tava fazendo. Tomara que eles mandem algum técnico lá, né? Tomara. Pra poder... Moeda não é, porque a gente não bota moeda no bolso. Tá ouvindo um barulho esquisito? Não. Já sei, o carro também. Não sei. Tem que levar pra concessionária. É um barulho esquisito no pneu. Acho que é um pneu o barulho. Tô ouvindo, não. Acho que é... Veja aí. Dê uma olhada, mano. No pneu de trás, vai, por favor. Tá bom. Nesse está o quente. É só ver, rapaz. Nada demais, não. Eu tô com as pernas do Lê, não? Pois. Deixa eu ver esse velho de bolsa pra quê? Eu vou descer pra botar a bolsa. Eita, não joga assim, não. Pensei que você ia ver... Tá o pneu. De trás, esse daqui, ó. De trás. Esse de cá? É. Olha a cara dela lá. Ai, deu o carro. Peraí, deixa eu pegar a câmera aqui. Uai, pelanca. É que eu tenho que fazer duas coisas ao mesmo tempo. Aqui não dá certo, não. Dirigir fazendo duas coisas ao mesmo tempo. Olha a cara dela lá atrás, ó. Deixa eu ver, viu? Olha lá. Ela tá lá atrás, ó. Eu vou mostrar aqui pra você. Vai dar merda, vai dar merda. Repare, viu? Acho que não dá pra ver lá atrás. Eu vou ter que virar aqui. Peraí, deixa eu ver se eu... Vou dar a volta aqui no carro. Vou dar a volta aqui. Peraí, galera. Deixa eu ver se eu dou a volta aqui. Vou buscar ela. Se não ela vai... Se não ela vai... Deixa eu dar uma olhada aqui, que tá tranquilo. Dá uma olhada aqui pra ver se não vem carro, né? Ela deixou ela lá, hein? Ela ficou lá, hein? Deixa eu ir logo lá, porque ela fica com medo. Ai, cadê ela? Tem que ir logo lá. A bichinha vai deixar a bichinha no meio do sol. É brincadeira. Rapaz, vale o like, viu? Deixa o like, porque senão o bicho vai pegar. Cadê ela? E eu não tô vendo ela mais. Deve estar ali já. Deixa eu ver. Eu não tô vendo ela. Cadê ela? Ô, tá ali, tá ali. Ela ali, aí. Ela aqui, aí. Olha ela aqui, aí. Olha ela aí, aí. E morreu. Ei! Você é doido, ué? Eu sou uma brincadeira. Ela trolai. Você faz uma filma aqui estranhando pra mim. Bora, rapaz. Logo. Adiante, vai. Você era besta. Por isso que você não queria que eu fosse na bolsa, né? Era... Não, assim. É, também, né? Mas eu nunca saí na bolsa do carro. Tinha dinheiro de ir na bolsa? Não. Então. Se não tinha dinheiro pra que... Não, não faz isso, não. Não faz isso, não. Tão medo da beijinha, você... Você foi pra longe. Ô, Jorge, vem vivendo mais. Eu tenho que... Eu não tava longe, não. Eu dei a volta na esquina. Eu dei a volta na esquina. Bota o cinto, olha. Que o carro tá pitando. Bota o cinto, vai. Fiquei desnorteada agora. Não. Galera, já vai deixando o seu like que esse vídeo tu faz sucesso, faz sucesso, viu? Vamos chegar na casa de Furungo. Olha o cavalo. Vai caindo aqui, olha. É porque tá na lombada. Já já ele volta ao normal. Olha pra ele. Não precisa botar nada, velho. Ave Maria. Eu não devia nem botar. Ainda tô botando. Viu? Viu? Como foi que você se sentiu? Abandonada. Não, eu sei que você tá abandonada, rapaz. Com raiva de você. Quando ele voltar, eu pego ele. Deixa ele voltar. Tá pra dar bexiga, amor. Eu sei que ele não está muito forte. Ainda vou lhe dar outro mais forte. Tá pra dar bexiga. Porque gravando eu não posso, né? O quê? O povo vai achar que eu lhe espanco. Mas aí quando eu descer da câmera... Não me espanca não. Nem um pouco. Não gosto de me bater nem um pouco ela. Pense. Rapaz, agora você me aguarda, viu? Me aguarda. Foi falar o Bessel. É, Chupacaba vai no local. Ah, você que mandaram foi? Foi, mandaram. O miserável é um gênio. Mas uma coisa eu já sei que você é uma pessoa que... É, vamos dizer assim. Como é que eu posso dizer? Vai... Quando o senhor precisar de ajuda, que o carro tiver algum problema... Ah, você vai embora e vai me deixar lá. Não, não é que eu vou embora. É que você vai lá ver qual o problema. Galera, a gente está chegando aqui na casa de Furunco. A gente vai no Jebarbosa primeiro. É, vamos no Jebarbosa. Vamos passar no Jebarbosa primeiro. E depois no passo de mágica, vocês vão ver a gente lá na casa de Furunco. Beleza, vamos embora. Acabamos de chegar aqui, galerinha. Na casa de Furunco. Rapaz, eu fiz uma trollagem para o Mordinho de Furunco. Você nem imagina, Furunco. Eu abandonei ela no meio da pista. Foi. É, pare, tá. Eu cheguei. Aí eu falei bem assim, olha. Eu estou ouvindo um barulho no pneu. Eu comecei a dar uma olhadinha. E ela não sabia, aí eu deixei gravando. Aí ela desceu, botou a bolsa na coisa e fechou a porra. Aí foi olhar. Quando ela foi olhar, eu arrastei o carro. Ah, maninha. Ela está ali pirada ali, galera. Olha aí. Está com raiva ainda ali. Não fique com raiva não, rapaz. Você não vim trola. É verdade. Hein? Ah, você não falou de deixar na rua, não. De deixar na rua? É, mas é uma trollagem. Eu não vou ter para lhe buscar. A sua sorte que eu não fui atrás da outra. Aqui tem coragem. É, você está com faca, viu? Desse brincadeira. Você está com faca, viu? Desse brincadeira. Não vai precisar brincadeira, não. E não vou estar, não. Mas, menino. Galera, então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Já vai deixando o like. Comenta. Está certo aí. Ah, eu quero ver se é uma trollagem tal. Pode comentar. Está certo? Que eu estou olhando todas as mensagens. Todos os comentários. Deixando o coraçãozinho. E estou pegando as melhores trollagens para fazer com o Mora de Fome, hein? Eu vou fazer o seguinte. Quando vocês mandarem, eu vou pegar. Eu vou dizer não o que é que eu vou fazer. Não, ela vai descobrir. Mas eu vou apagar. Pronto. Eu vou ler. Vou tirar um print e apago. O comentário da trollagem. Para ela não ver a trollagem. Então, manda aí. Está certo? Então, um beijo para todos vocês. Já se inscreve no canal. Ative o sininho que aqui é vídeo todos os dias. A partir das 10, 11 e meio dia eu tenho vídeo para vocês. Deixa o like. Que eu sei que essa... Que eu dei abandono e morto de fome mereceu. Eu tomei um papo aqui no ombro. Que está ardendo até agora. Mas, se você chegou até o final desse vídeo. Eu quero que você comente a palavra aí. Deixa eu ver, viu? Abandonada. Bota aí. Abandonada. Pode botar. Paga ela no ficar. Abandonada por você. Melhorou mais o humor dela. Então é isso aí, galera. Um beijo para todos vocês. Valeu e até a próxima, hein? Fui.